Eu quero deixar uma coisa bem claro, que não tem nada contra o evento de Vinicius Pouco. Nenhum problema contra o evento de Vinicius Pouco. Eu acho que é um evento aí que toda a população de binômios vai, é um evento que é da família, então eu não sou contra o evento não. Mas hoje como vereador, como fiscalizador, eu estou aqui para fiscalizar o dinheiro da população. E me questionaram esse valor, que é alto de 220 mil que foi o ano passado, que foi o ano passado, e esse ano o caso ficou insistente, se sabe se ia ser 220 mil, se fosse a vida. E o Ministério Pouco foi acionado e deu uma orientação para a Prefeitura, que não repasse esse dinheiro, até porque estamos em calamidade financeira, não é isso? Então se estamos em calamidade financeira, quanto a gente vai repassar? 211 mil e a gente é privado. Então eu queria dar conta quem faz o evento, pelo contrário, que o evento seja um sucesso, seja maravilhoso, sabe? Que eu sei que todo mundo paga para ir nesse evento, faz denúncia, se Deus quiser. Então pode fazer o evento. Só que eu como vereador aqui, eu não estou aqui para beneficiar ninguém. Nem meu pai. Eu acho que é a prova disso, que eu até mandei atuar para o meu pai. Eu mandei lá para o meu pai, resolveu o problema da carga de cargos, então não estou aqui para beneficiar ninguém. Então não é nada contra o evento, não. Mas dá parabéns ao meu amigo, que olha pelo povo, se você sair na rua hoje e fazer uma pesquisa e perguntar a qualquer outra população, se preferir 220 mil no Poço de Saúde, na farmacia, do que no evento administrativo, eu tenho certeza que 95% da população vai falar que quer esse dinheiro na farmacia. Então, parabéns, querido meu. Se eu ouvi o povo, parabéns pelo povo. E se o nosso poder do povo tem, o poder da população tem. Então, eu não tenho aqui para, não tenho nada para falar na peça, até faço aqui, de coração, que essa peça seja mais dois minutos, seu presidente. Com certeza, mais dois minutos. Então, algumas pessoas que estão questionando, que é o que chega a sair aqui do Evinha, e vereadores que é camarote, eu não preciso de camarote para ela, não. Por que que agora eu tenho autoridade, eu tenho que frequentar camarote? Todas as vezes que eu fui nessa evento, eu fiquei no meio do povo. Então, eu não quero camarote, não. Eu trabalho em povo meu, eu não preciso de camarote, não. Você está entendendo? Então, tem que ir para o presidente falar que eu passei em porta, que eu estou falando mal, e depois eu vou pegar camarote, que não. Para mim, não precisa trazer, não. Muito obrigado, muito obrigado, sabe? Não vem falar que eu estou com devagotique, não. Eu não estou com devagotique, não. Então, se por acaso, vir em cada gabinete, deixar os camarotes para o pregador, para as autoridades, o meu pode passar, não. E se eu resolver isso, eu trabalho dentro dos meus 15 anos, honestamente, pagando meus impostos, e tenho dinheiro para comprar o meu. E eu não tenho vontade de me de camarote. Sabe, é porque eu virei em autoridade agora, não. Isso é um pedido de pequeno. Use o poder de sabedoria e humildade. E nesses seis meses que eu vou fazer aqui, até eu acabar, eu vou usar o poder de sabedoria e humildade. Sabe, porque Jesus Cristo veio na terra. Jesus Cristo veio na terra, o maior político do mundo, andou descalço. Por que eu tenho que ter regalinho aqui? Regalinho para o povo. É o meu falante, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado.